Venho de cima da serra Pra aqueles que vêm em paz Sou posteiro e capataz da invernada brasileira Sou posteiro e capataz da invernada brasileira Se a minha mão baixa e estreita Não é por falta de pão Pois a lida de vaquia Me proíbe o exagero Se diferente é o apeiro E a bota e a sanfonada Eu herdei das carreteadas E dos virivas tropeiros Meu orgulho em ser serrano Pisador, deixeada fria Domador de ventaninha Parapeito pro minuano Sou taipeiro veterano Sapecador de pinhão No mundo que é meu galvão Sou monarca soberano Meu orgulho em ser serrano Pisador, deixeada fria Pisador, deixeada fria Domador de ventaninha Parapeito pro minuano Sou taipeiro veterano Sapecador de pinhão No mundo que é meu galvão Sou monarca soberano Trago retrechos na alma Decordionas fandangueiras E guitarras choradeiras Herdatas do velho mundo Acordes do Pedro Raimundo Clarinando a madrugada Assobiando pela estrada Na volta de algum surungo Assobiando pela estrada Na volta de algum surungo Pra demarcar a divisa Plantei a velha bandeira Levantei essa trincheira Pra rebater o invasor Sou o eterno bombeador Da pampa continentina Tive essa graça divina Sou serrano, sim, senhor Meu orgulho em ser serrano Pisador, deixeada fria Domador de ventania Parapeito pro minuano Sou taipeiro veterano Sapecador de pinhão No mundo que é meu galvão Sou monarca soberano Meu orgulho em ser serrano Meu orgulho em ser serrano Pisador, deixeada fria Domador de ventania Parapeito pro minuano Sou taipeiro veterano Sapecador de pinhão No mundo que é meu galvão Sou monarca soberano Venho de cima da serra Venho de cima da serra E nos rodeio Sou laçador Me agrada ir a pandango Dos serranos Pra ver o Damião Raque Tocador Gosto de ouvir O canto das carucacas E de tomar camargo bem cedo Por isso é que eu repito Sem medo Sou serrano, sim, senhor A por isso é muito bom É a filha Base Persórica